E aí galera, família de Vigê para o De Olho na Night, aqui na Independente de Boa Vista, onde daqui a pouco vai acontecer uma big festa, uma reunião de todas as rainhas do Sol e do Seba que foram convidadas pela rainha de bateria Juliana Couto, da Boa Vista. Além disso, vai ter um desfile de protótipo feito pelo carnavalesco de festa nova. Então não saia daí, porque tem muita novidade com informação, beleza? Mas antes, não deixe de se inscrever no canal aqui embaixo, dá aquele like e compartilha com todo mundo. E esse é o De Olho na Night, que pode soltar a vinheta. De Olho na Night! Chegou minha águia, chegou, amor, o show já vai começar Vem cá, vem se amar a noite inteira, capixaba de alma, festeira que traz alegria no olhar Chegou, chegou minha águia, chegou, amor, o show já vai começar Vem cá, vem se amar a noite inteira, capixaba de alma, festeira que traz alegria no olhar Vem cá, vem cá, vem se amar a noite inteira, capixaba de alma, festeira que traz alegria no olhar. Os anúncios e repossessão São festas e fomeiros No seu coração, povo canto, povo dança Vem festejar, costume e dança Vem de aleimar Minha trilha é guerreira, forte e unida É boa vista, povo canto, povo dança Vem festejar, costume e dança Vem de aleimar Minha trilha é guerreira, forte e unida É boa vista, sabores, sabores Que brotam neste chão Na festa da polenta, em venda nova Salve a minha ação E aí galera, família de Vigedo de Olho na Night E da rainha Juliana Couto Acho que deve ser sempre bacana esse encontro de vocês Porque rivalidade é só na avenida É sempre bom confraternizar com todas as escolas Lógico, lógico Acho até que tinha que acontecer mais encontros Acho que todas as escolas deviam fazer uma festa dessa Porque a gente realmente quase não se encontra O carnaval começa, começa, quando vai vir acabou Então eu acho que realmente esses encontros são maravilhosos E rivalidade nem na avenida Pra mim, eu acho que é uma brincadeira, é divertimento Cada um faz o que pode ser feito Dança, samba, se diverte, é isso aí E aí, fala pra gente como estão os preparativos Agora está perto, daqui a pouco está janeiro, está na cara do gol Como é que está pra você os seus preparativos E a escola chega mais? Como é que andam as coisas? Ó, andam bem Nós temos muitas surpresas aí por vir A escola está bem animada pra sexta-feira Está bem confiante E eu, como sempre, em tudo que eu encaro, que eu entro Eu me esforço o máximo Então a gente vai tentar brigar pra fazer um desfile bonito, decente A altura da escola, pra agradar todo mundo que for assistir lá Um dia Obrigado, querida Obrigada a vocês, gente Esses são os amores É isso aí, galera Glaucia, rainha de bateria da Chega Mais, aqui Prestigiando esse evento na Independente de Boa Vista Não saia daí, que estamos de olho E aí, galera, Fabrício de Jeito de Olho na Night Aqui na Independente de Boa Vista E eu estou com o Brice, que já foi rainha de bateria da Boa Vista E hoje vai sair no Carnaval 2016 Pela Imperatriz do Forte E foi incrível a recepção do público como você chegou Boa noite Boa noite, tudo bom, Fabinho? Tudo bem E o carinho do público da Boa Vista, como você chegou, foi incrível Eles gostam muito de você É, eu moro aqui, né, gente Então, essa passagem de 16 anos Não serve pra nada mais do que fazer amigos E isso é o mais importante, é o que fica pra sempre E aí, como é que estão os preparativos? Vai chegar janeiro, daqui a pouco carnaval Como é que estão os preparativos pra você e pra escola, né? Menina, esse carnaval dia 29 e 30 de janeiro tá pegando todo mundo Mas a Imperatriz do Forte tem passado por uma transição Mas todas as dificuldades já estão servindo pra unir ainda mais a comunidade Tá todo mundo com garra, motivado Independente de qualquer coisa, a gente vai fazer um grande carnaval No sangue, no coração e no suor Isso aí, muito obrigado Brice Muito boa sorte agora em 2016 no carnaval Obrigada, beijo É isso aí galera, Brice Rainha de Bateria da Imperatriz do Forte Não sai daí que estamos de olho E aí galera, Fabinho de Vigedo de Olho na Night Aqui na Independente de Boa Vista Estou com mais uma rainha, Betina Já chegou o que faltava E também veio ao convite da Rainha de Bateria Juliana Couto Boa noite Boa noite E aí, fala um pouquinho da sua história do carnaval capuchaba Então, eu era fascista, né De uma escola... Primeiro eu fui mais cidadão do Império Depois eu fui mais cidadão do Juca do Guara E lá eles me descobriram Lá dentro da Juca do Guara eu fui no sambar Acharam eu muito bonita Sambava muito e me convidaram Então assim, o convite pra mim, eu fiquei muito... Será que é isso mesmo? Mas assim, estou muito feliz É meu primeiro ano na Avenida E tem surpresas por aí Galera, pra quem não sabe Dá uma olhada lá no De Olho na Night Essa aqui apareceu sambando várias vezes Pelo de Okutuquara E tem muito samba no pé E promete no carnaval em 2016 E como é que estão os preparativos Já que a gente está tão perto do carnaval Exatamente, os preparativos estão a mil, né Sai o carnaval, ensaio técnico A gente está esperando A nossa escola está com muita expectativa Está tudo correndo tudo bem A gente vai mostrar carnaval surpresa nessa Avenida E nós vamos estar acompanhando de pertinho Por isso, desejo a você E achou que faltava um excelente carnaval E depender de qualquer resultado Que vocês façam um belíssimo espetáculo Obrigada, muito obrigada Acheou que faltava agradece, tá? Aparecem os nossos ensaios, a gente está muito feliz Vamos mostrar lá na Avenida tudo que a gente está trabalhando Pois é, galera O carnaval, primeiro, é aqui no Espírito Santo E tem essas beldades pra gente poder apreciar Então não sai daí, que estamos de olho Chegou minha águia, chegou Amor, o show já vai começar Vem cá, vem samara a noite inteira Capixaba de alma, festeira que traz alegria no olhar A luz A luz A luz Que hoje guia O nosso povo Com o seu manto É luz Nossa Senhora Abençoado Espírito Santo Ei, presidente Quem é ti Das neves Emoção E pelas ruas E pelas ruas Seguem devoção Marcos ao mar Fotos anuncia a procissão São festas e fomeiros Ei, no seu coração No seu coração No seu coração Povo canto Povo dança E aí Vem festejar Costumes e heranças Vem cá leimar Minha trilha é guerreira Forte Unida É boa Visto Povo canto Povo dança Vem festejar Costumes e heranças Vem cá leimar Minha trilha é guerreira Minha trilha é guerreira Forte Unida É boa Vista Saboris Saboris Que prontam Restição Na festa da polenta Emenda nova Salve a milha ação O vinho vai colegular E da buqueca de se apaixonar Vai, 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 vai Vai ecoar Maravilha Maravilha E de moça em campo Cultura popular Em conceição da baia se comir Ansieto Jaraguá Sempre assorri Encora a água Eu sou mascarado Madalena dança o fogo Por santo e gaga Minha escola querida Com gaga com divino Vem com tudo pra colocar no carnaval Chegou, chegou, chegou minha águia, chegou Tira meu barbo, o sol já vai começar Vem cá, vem salvar a noite inteira Que chama de alma, festeira que traz alegria no olhar Chegou, chegou minha águia, chegou O meu barbo, o sol já vai começar Vem cá, vem salvar a noite inteira Que chama de alma, festeira que traz alegria no olhar E aí galera, Fabinho de Vigedo de Olho na Night E eu estou aqui na Independente de Boa Vista Com o Peterson Alves Que daqui a pouco vai ter o desfile dos protótipos E vocês também vão poder conferir aí em casa Boa noite Peterson Boa noite, boa noite, eu estou aqui E aí, como é que estão os preparativos? Dá pra ver que é muita coisa E você continua com aquela concepção de bastante detalhes Sim, é a minha marca registrada É o que faz a diferença do carnaval de Peterson Alves Eu prezo muito o acabamento Uma limpeza na fantasia Porque eu acho que carnaval, o desfile de escola de samba tem que ter limpeza O folhão tem que olhar e entender o que é a fantasia Agora você vê as fantasias por aí Cheias de coisa que eles vão colocando Às vezes as fantasias não tem nem leitura Então eu continuo, vai ser difícil eu mudar a minha marca Bom, baseando pelo que eu vi aqui das fantasias Então a gente pode esperar que os carros alegóricos vão vir com aquela marca registrada? Sempre, sempre Nada mudou, tudo melhorou E aí, como é que está aqui na Boa Vista, esse momento de transição pra você? Olha, eu confesso que eu estou muito feliz Até porque é um desafio, é uma comunidade nova E eu estava até brincando esses dias Com os diretores, até com o Chumbrega, o presidente Eu, em 12 anos de carnaval, nunca dormi fora da minha casa E eu, para preparar essa festa de hoje Eu fiquei 30 dias fora de casa, para o lado de cá, de Campo Grande E aí eu estou me sentindo um cidadão que eu queria ficar em 30 dias Porque eu acabei andando, passeando pelas ruas, conhecendo mais pessoas Para poder construir todo esse universo mágico Que é o carnaval Que são as festas e os burgueses que eu vou ficar em cerca Bom, carnaval está chegando Janeiro está aí na porta do gol E como é que está o coração, Pé? Você acha que a Boa Vista tem total condição de levar o carnaval de 2016? Olha, não vou ser humilde nesse ponto Mas com certeza sim É um carnaval bem projetado, bem elaborado Com a minha marca mesmo Que todo mundo já conhece, né? Então, com certeza, as pessoas vão ver um grande espetáculo no dia 30 de janeiro Meu querido, muito obrigado Muita boa sorte, não só pra você, como a independente de Boa Vista E vamos conferir essa belezura daqui a pouco Essa galera que vai estar desfilando com o protótipo da independente de Boa Vista Feita com Peterson Alves Valeu, não saia daí Estamos de olho Bate na palma da mão Esporte é Boa Vista Na fé em São Jorge Guerreiro Salve o Rio de Janeiro Vambora, vambora! Bate na palma da mão Esporte é Boa Vista Na fé em São Jorge Guerreiro Salve o Rio de Janeiro Me leva Me leva Nas ondas do mar É tanta beleza Divino lugar O índio protetor da natureza A realeza Chegou pra ficar Cultura geral Transformação Filhos de São Sebastião Na praça Mauá Um dedo de prosa Cidade maravilhosa O sol bronzeou Morena O corpo dourado Poema De Copacabana Até Ipanema No alto do morro O samba é que cena O sol bronzeou Morena O corpo dourado Poema De Copacabana Até Ipanema No alto do morro O samba é que cena Mas vem Vem pra alegria Lá pé é boemia Que faz relembrar Madame Satã De trem pro subúrbio Eu vou encontrar o meu amor Um pagode gostoso Na mesa de um bar Hoje vamos se beber, morar E chega domingo O céu azul De braços abertos Encanto olhar No maraca Eu vou Chegou fevereiro Muito samba no pé E tapou do festeiro Malandro Carioca brasileiro Assim vai encantando O mundo inteiro Recorre Entre becos e bielas Cartão postal Minha favela Bate na palma da mão Explode Explode Na escola de samba Na fé Em São Jorge Guerreiro Todo respeito Salve o Rio de Janeiro Na palma da mão Vem Mate na palma da mão Explode É boa vista Na fé Em São Jorge Guerreiro Salve São Jorge Guerreiro Salve o Rio de Janeiro Me leva Me leva Nas ondas com ar Vou navegar É planta teresa Divino lugar O índio protetor Da natureza A realeza Chegou pra ficar Cultura geral Cultura geral Transformação Filho de São Sebastião Na praça Na praça Amor Contendo de Proza Cidade Maravilhosa E aí galera Fabinho dirigido De hoje na noite Aqui na quadra Independente de Boa Vista Eu estou com a rainha de bateria Juliana Couto Que fez o convite A toda rainha de bateria Para participar Dessa incrível festa Aqui na quadra Boa noite Juliana Boa noite Juliana De onde veio essa igreja Que está dentro da vida Maravilhosa E todos os rainhas Na verdade Essa festa A noite das rainhas É uma festa tradicional Que a Boa Vista Já oferece a muitos anos Isso foi ideia Das nossas ex-rainhas E eu como rainha Do momento Achei mais do que justo Dar continuidade A esse evento Que realmente é maravilhoso Meus parabéns Aliás Estávamos maravilhosos Ainda mais lá em cima Todas as rainhas reunidas Eu acho que é bacana Ter essa confraternização E como que está você Nos preparativos Já que daqui a pouco Estamos aí em janeiro Na cara do gol Nossa Eu estou muito ansiosa A expectativa é muito grande É uma das maiores Uma das melhores Estou fazendo de tudo Para sair tudo impecável Se Deus quiser Foda a conta E nós vamos arrasar E que venha mais um título Em 2016 Em nome de janeiro Bom Desejo a você E a independente De boa vista Um ótimo carnaval Em 2016 Muito boa sorte Parabéns pela festa Que está bem quente Obrigada Obrigada por estar Pela presença Continue sempre Em prestigio Nossos eventos Com a sua presença Maravilhosa Gostei o presidente É isso aí galera Pra ver o dividende Pro de olho na night Aqui na independente De boa vista E estamos de olho Vai começar Vai começar Vem cá vem samar a noite Capsaba de alma Festeira Que traz alegria No olhar A luz A luz Que hoje guia O nosso povo Com o seu manto É luz É luz Nossa senhora Abençoado Espírito Santo Rei presidente Quem é ti Das neves Emoção E pelas ruas Seguem devoção Marcos ao mar Fortos anos E reposição São festas E foguetos E não só coração Nos só coração O povo canta O povo canta E aí Vem galera Fabinho do dividende De olho na night Aqui na independente De boa vista Essa festa maravilhosa Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Beleza? Se você gostou do vídeo Não deixe de se inscrever No canal aqui embaixo Dá aquele joinha E compartilha com todo mundo É isso aí O carnaval de 2016 Está chegando Independente de boa vista Que acabou de apresentar Os protótipos Feitos pelo carnavalesco Perto de São Alves Está aí O vídeo está bombando Procure a sua agremiação Mais próxima Que eles com certeza Devem estar com as fantasias Ou prontas Ou prontas Aí Beleza? E já adquire Deve estar Entre 150 A 250 reais Em média Então procura Sua escola Já garanta Sua fantasia Que o carnaval Está chegando E ele está aí Em primeiro lugar Aqui No Espírito Santo Eu sou o Fabinho Divertei Esse foi mais O De Olho na Night E lembre-se Estamos de olho E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.